Os principais motivos para você se tornar um afiliado o mais rápido possível. Nesse vídeo eu estarei falando os principais motivos do porquê você tem que se tornar afiliado ainda hoje. E aí, tudo bom? Diogo Mitsuda. Se você ainda não me conhece, eu sou empreendedor e trabalho com marketing digital, marketing de afiliados e ajudo pessoas a construir seu negócio online a partir do zero, através dos negócios online. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o porquê você tem que se tornar o mais rápido possível um afiliado ainda hoje. Como muitos sabem, o trabalho de homework cresce a cada dia. As automatizações nas empresas também crescem a cada dia e, consequentemente, os empregos diminuem. Uma outra coisa muito importante é que veio uma lei da terceirização que bate de frente com a CLT, ou seja, de frente com aqueles que são empregados, porém agora estão sendo terceirizados para que não sejam contratados diretamente. Porque as empresas estão evitando cada dia mais contratar pessoas através da CLT, ou seja, virar empregados no caso. Então eles preferem terceirizar para não se responsabilizarem com os direitos trabalhistas. Ou seja, se caso aconteça de você ser demitido ou aconteça algum acidente de trabalho, a empresa não é responsável por você. A cada dia que passa, os negócios online crescem aqui no Brasil. Então a tendência é que as empresas cada dia mais apareçam no ambiente online e assim acabe também vendendo os seus produtos ou serviços na internet. Eu vou deixar uma questão aqui para você. Se hoje você fosse demitido ou até mesmo você ficasse doente, quanto tempo você consegue sobreviver com o dinheiro que você juntou? Ou até mesmo, se você não juntou, quanto tempo você consegue viver sem trabalhar? Então é essa questão que eu quero deixar para você. Muitas pessoas focam em apenas um pilar, seja ele emprego ou até mesmo uma empresa. Se você pensar a questão de automatização, ou seja, automatizar suas vendas no ambiente online, na internet, muitas vezes você pode pensar que isso pode ser impossível. Só que não. Hoje é muito possível você automatizar tudo isso com as plataformas que eu sempre falo aqui no meu canal. Hotmart, Monetize ou Eduz. Na verdade, essas plataformas são utilizadas como um intermediário para seus ganhos na internet. Ou seja, você vai utilizar essas plataformas para que você venda os seus produtos e assim você ganhe dinheiro com isso. Na verdade, você vai ter que construir uma estrutura online que chega de tal forma que seja automatizada. Ou seja, você constrói uma máquina online que você vai ganhar as suas comissões de forma automática. Então, voltando novamente, perguntando para você, então se você hoje for demitido ou até mesmo se você ficar doente, quanto tempo você consegue se sustentar sem trabalhar? E é por esse motivo que eu faço esse vídeo, porque se você pensar em trabalhar como afiliado, você construindo a sua estrutura, sendo blog, YouTube, sendo o seu e-mail marketing, Facebook, chat, alguma coisa que você automatize as suas vendas, que rode no piloto automático. Com certeza, se você for demitido ou ficar doente, as suas vendas começarão a vender todos os dias no piloto automático. E é dessa forma que eu falo para você começar ainda hoje a trabalhar como afiliado. Então, se você não aguenta mais estar trabalhando para um chefe chato, ou até mesmo ficar pegando trânsito, e você quer trabalhar exclusivamente da sua casa e contando exclusivamente com a sua força de trabalho, sendo que você possa ganhar cada dia a mais tendo com seus próprios esforços. Então, você possa clicar no link aqui abaixo para que você possa começar ainda hoje a trabalhar como afiliado. Bom, espero que eu tenha ajudado você e que você possa refletir sobre o seu futuro, se realmente vale a pena apenas confiar em um único pilar. Então, é só você clicar no link abaixo aqui na descrição e assim você pode começar a trabalhar como afiliado. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal para que você possa receber as notificações. Lembrando, se você ticar o sininho cinza ao lado aqui, você pode estar também recebendo 100% dos vídeos, das notificações que estarei subindo cada vídeo aqui no meu canal, tá ok? Bom, então eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho